O vice-governador de Minas Gerais esteve na região Nordeste Mineira. Na maior cidade do Vale do Mucuri, o professor Matheus Simões participou de um evento na Câmara de Dirigentes Logistas, além de outros compromissos, entre eles, uma visita ao estúdio da TV Leste. Os repórteres Fantoni Pesce e Vitor Cui acompanharam tudo e traz a reportagem aqui. Pode balançar. O lançamento do programa Minas Livre para Crescer foi no auditório da CDL e contou com a presença do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Numa entrevista exclusiva à TV Leste, o professor concluiu que o projeto Minas Livre para Crescer vai facilitar as atividades econômicas dos municípios. Nós lançamos o Minas Livre para Crescer há coisa de três anos atrás e a gente vem crescendo a adesão dos municípios, porque a gente precisa dos municípios aderirem. Doze municípios do Vale do Mucuri estão assinando o Minas Livre para Crescer essa semana e isso significa que mais de 800 atividades que precisavam de alvará para funcionar não vão precisar mais de alvará. Porque muitas vezes a atividade de um pequeno salão, de uma pequena costureira, ele não tem nenhum impacto ambiental ou impacto em circulação para exigir que a pessoa presente um processo na prefeitura, faça um pedido de alvará, faça um pedido do bombeiro. Então a gente classifica as atividades por risco junto com os técnicos e quando a atividade é considerada de baixo risco, você libera automaticamente a autorização de funcionamento daquela atividade. O vice-governador destaca as mais de 300 cidades mineiras que já aderiram ao Minas Livre para Crescer. Com isso, Minas Gerais é um dos estados mais modernos em termos de forma de licenciamento, que concentra o seu esforço de licenciamento em atividade perigosa e deixa aquele pequeno empresário que está com atividade simples, que não traz impacto nenhum, livre para poder empreender. É uma satisfação muito grande de receber o governo aqui em nossas instalações. Segundo, pela representatividade que a região tem com o desenvolvimento, com o que o governo tem planejado para essa região. E a TV Leste vem reiterar o compromisso com o governo de poder estar perto, poder acompanhar e ouvir as demandas das cidades, dos anseios da população, para poder, junto com o governo, atender e viabilizar uma vida melhor a todos. 16 municípios do Nordeste Mineiro assinaram o Decreto de Liberdade Econômica. Os respectivos prefeitos esperam agora que os municípios se tornem mais atrativos para a implantação de empresas com possibilidade de aumentar, ampliar a geração de emprego e renda. O prefeito de Novo Oriente de Minas viu vantagem e colocou o município na linha de melhorias e a expectativa agora é de alavancar a economia da cidade. E a gente espera que, através dessa liberdade econômica, desse decreto, dessas ações desses municípios, que aqui estão 16 municípios assinando esse compromisso com o governo do estado, que a gente venha gerar mais emprego e renda para a nossa população. Em Ouro Verde de Minas, o prefeito Marcelo de Cícero já reuniu os assessores para estudar o projeto. Ele quer aproveitar o mais rápido possível os incentivos e benefícios do Minas Livre para crescer. Temos que ter, sim, responsabilidade. Isso é bom. Eu gosto do desafio. É um desafio que me move. Então, isso é mais um desafio para o nosso município e para a nossa equipe, que é maravilhosa. Nós vamos estar, sim, abrindo novos horizontes. Progresso para a região Nordeste, né? Para o Vale do Mucuri, para o Vale do Jequitinhonha, para a nossa área de cobertura e para Minas Gerais. Viva o progresso, né?